Eu não posso estar contente Se quem amo está ausente E por isso vou buscá-la Pra ficar comigo sempre Sei que ela está dormindo Porque agora é madrugada Mas eu vou chegar bem cedo E com um beijo despertá-la Dizer que esta longa noite A primeira sem seus beijos Foi tão triste e tão escura Que cheguei ao desespero E dizer que o seu sorriso Me faz falta todo o tempo Como o sol dela eu preciso Eu preciso tanto agora Quando estiver com ela Amanhã bem abraçados Vou falar deste silêncio Que agora estou sentindo Falarei destes instantes Para que ela me console Me abraçando muito forte Para não deixar que eu chore Andaremos lado a lado Pelas ruas da cidade Como crianças Como crianças brincando As nossas dores Para nós é primavera Para nós é primavera O inverno não existe mais Se eu puder Se eu puder eu subo ao céu Porque Margarida Porque Margarida é sonho Porque Margarida sabe Que eu a amo todo o tempo Eu a amo de verdade Porque Margarida é tudo Ela é minha alegria Margarida, Margarida, Margarida É minha Margarida 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 É minha